Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma e eu sou a Elane Trash e este é o podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje, no podcast, a gente não vai ter conversa, né, Elane? Hoje vai ter uma coisa completamente diferente. A gente já fez um podcast, eu gravei com a Elane um podcast, a gente fazendo processo criativo, o Brainstorm, para a gente criar um curta-metragem, um roteiro de um curta-metragem. Hoje vai ser o grande dia que a gente vai produzir esse curta-metragem, certo, Elane? Certo! Talvez, né, que a gente tenha que gravar esse para não ir. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil, mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver, vamos ver, porque eu acho que vai ser interessante. Temos o roteiro já aqui pronto, a gente daqui a pouco já vai falar com vocês, vai ler com vocês o roteiro aqui e vamos continuar um pouco com o Brainstorm, a discussão da produção, como a gente vai produzir isso daí e a gente vai fazer, vai gravar tudo ao vivo aqui com vocês, em forma de podcast mesmo, depois esse programa vai ser editado e montado como curta mesmo. Vocês vão acompanhar o processo, o making off da produção de um curta. Esse é o resumo desse episódio aqui do nosso podcast, beleza? Belezinha. Bom, Deus te faz um jabá antes da gente começar. A gente tá disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo Dmitry Cosma, youtube.com barra Dmitry Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode procurar no Google, você digita lá sem freio podcast e a gente aparece lá, você escolhe, você escuta onde você preferir, né? Você pode aproveitar também e assinar o podcast, que ajuda bastante na divulgação. No Spotify você clica lá a seguir e aí você vai receber os episódios novos que são lançados todas as semanas, né? E às vezes episódios extras também. O que mais, Eleni? Você pode assinar nosso feed também e aí você escuta no agregador que você bem entender e você pode participar escrevendo para o sem freio podcast arroba gmail.com ou se você estiver assistindo vídeo. Esse programa especialmente aconselhamos você a assistir em vídeo, que vai ser muito mais interessante. Você comenta na própria página de vídeo do YouTube, que a gente futuramente vai responder. Beleza, devidas introduções, vamos para o nosso processo de produção de um curta-metragem e um make-off que vocês vão acompanhar junto com a gente. Coisa inédita na história dos podcasts. Nunca ninguém no universo fez nada parecido, Eleni. Somos pioneiros. Espera aí, que tem uns passadores aqui que estão rolando. Que estão rolando? A gente está procurando um negócio aqui no chão. Que eu derrubei. E hoje vai ser assim, deixa eu te explicar para o pessoal, hoje vai ser uma bagunça porque assim, é o processo de produção do filme. Então assim, vai ser uma bagunça e a gente vai deixar rolar. Vamos ver o que vai sair daqui. Eu estou bem animado porque o roteiro ficou muito bom. Eleni escreveu o roteiro, sensacional o roteiro. Qual que foi o episódio? Para quem perdeu, escute o Sem Freio número 54, que a gente fez lá um brainstorm, falou sobre o processo criativo e criamos essa história. Hoje a gente vai produzir essa história. Ah, 54. Tinha que ter sido 56. 56. Olha essa referência. Olha a referência da criatura. Eu vou falar uma coisa para vocês. Bom, Eleni, o que a gente faz? Vamos ler o roteiro pessoal? Eu tenho só uma dúvida. E aí você vai esclarecer ao vivo essa dúvida. Ao vivo e a cores. A gente está gravando o podcast, claro, vai ser áudio, mas a gente está gravando também essa parte do vídeo. Como é que você está fazendo isso? Porque quando eu vejo aqui a minha telinha, você está na telona e eu na pequena. Como é que você vai fazer intercalar as telas? Você consegue me separar? O que acontece é que o que você está vendo não é a saída da gravação. A saída da gravação... A gente está gravando pela Skype, tá? Para facilitar a pessoa. A gente está gravando pela Skype. O Skype divide a tela exatamente pela metade. Quando você fala com duas pessoas, ele divide exatamente pela metade. A única coisa é a seguinte. A gente não vai ter a tela inteira gravada. A gente vai ter uma parte central aqui da tela onde está a gente. Por isso que a gente tem que ficar no centro. E aí, depois, na hora da edição, eu vou colocar um overlay em cima e fazer ficar bonitinho isso daí, né? Obviamente, igual o overlay que a gente faz no podcast, inclusive. Não igual, né? Na mesma lógica desse overlay que a gente faz no podcast, que tem essa telinha, tem todos os enfeites aqui do podcast, eu vou montar um negócio desse específico para o curta, entendeu? Ah, mas não tem como fazer, tipo, só você, depois só eu. Só você e só eu. Tipo, fazer o corte. A gente vai ficar sempre os dois ao mesmo tempo na telinha. É isso? Teria como fazer... Ou se a gente gravasse com duas câmeras. Ou... Eu consigo fazer o corte também. Só que não vai adiantar nada fazer o corte, porque vai estar só metade da tela. Então, se a gente fizer o corte, não tem nada em volta, entendeu? O que a gente está gravando aqui, se a gente for usar um só em tela cheia, não vai ter nada em volta. Pois bem, dito isto, a dificuldade desse curta vai ser isso. A gente vai ter que fazer quase, quase um plano sequência. É, porque senão vai ficar esquisito, né? Tipo, se fosse só eu, ou só você, só eu, só você daria para gravar. Só se fala... esconder o corte. É. Não vai dar. Vai ser mais difícil. Por isso que a gente tenta fazer com uma outra câmera, o próximo. Sim. Não, você... Bom, é que você falou que você não tem câmera aí, né? Não vai conseguir uma segunda câmera. Só o meu celular. Não, mesmo o celular. Seria interessante também, seria uma segunda câmera. Mas assim, não sei, não sei, acho que não precisa. Eu acho que não precisa. Eu acho que vai ficar legal se ficar a tela fixa, vai ficar até mais dramático, eu acho. Entendeu? Tá. Mas assim... Então vai ter que ser, tipo, bem... Uma coisa que eu gosto muito de fazer em curta é escolher a melhor atuação da pessoa, né? Quando a gente tem a possibilidade de corte, a gente pode escolher essa melhor atuação. Hoje, não vamos ter esse recurso. Peraí, deixa eu... Estou mexendo a câmera aqui. A gente não vai ter esse recurso para a gente. Certo? Infelizmente, a gente não vai ter. Agora... Peraí que o Tchê está curioso ainda. O que foi? O Tchê está tentando aqui ver se consegue o negócio por fora aí. Peraí que eu estou... Está tudo bagunçado aqui. Quem sabe bagunça ao vivo aqui. Pessoal que está ouvindo esse podcast em áudio, recomendo... Este, acho que é um dos poucos podcasts que eu recomendo vocês assistirem em vídeo. Acho que vai ser mais interessante. Então vai lá para o YouTube. YouTube.com.br, Dimitri Cosmo. E escutem em vídeo, tá? Sim, o Tchê tinha pensado para eu deixar esse celular aqui rolando. E ao invés de usar a câmera frontal, que é a câmera da selfie, usar a câmera aqui mesmo. Só que eu não sei, eu não tenho como ficar controlando, eu, se está rolando mesmo, se está certinho, e se está... Como é que se diz? Se a gravação não parou, se não acabou o espaço, enfim. Ele teria que ficar aqui fiscalizando. Sim. Ele consegue dar pelo menos uma olhadinha de vez em quando? Se eu conseguir afixar a câmera... Eu não tenho nem... Vem cá, mona, me ajuda aqui. Eu vou pedir um auxílio. Inclusive, é uma ideia legal. Se a gente deixar a câmera, ó, meio de lado, a gente deixa ela meio de lado, aí a gente consegue enganar o corte. Eu mostro você... Eu mostro mais ou menos você... Não, mas você eu não vou mostrar. Não vou mostrar a tela, não. Porque a tela vai ter a nossa cola, né? É. Então, assim, não é melhor não mostrar a tela. A não ser que depois eu ponha uma na posa e eu coloco. Isso eu faço. Eu consigo fazer. Faço um after effects e mudo a tela. Beleza. Entendeu? Tudo bem. Então, assim, se mostrar a tela, pode ser um caminho. Para a gente enganar o corte. Bom, se mostrar, dependendo do ângulo, não dá para ver o que está aqui na tela. Ah, está feio porque eu estou... Eu não tenho como... Eu tenho. Eu posso botar a minha câmera aqui também. Espera aí. Vai falando aí. Vai falando aí. Oi, mas estou falando. Oi. Está pendurado num cabide lá no fundo, junto com coisa. Ou no da frente aqui. Está em algum cabide. Estamos procurando um tripé. Olha a gambiarra. Vai pendurar no cabide o negócio. Não. O tripé está pendurado no cabide. Qual é o seu melhor ângulo aí? De pessoa? De pessoa. Sério? Não, você está zoando. Fala sério. Eu não sei. É sério? É esse lado? É. Porque o meu é esse. Geralmente, eu fico desse lado aqui, que é o melhor ângulo. Eu não estou zoando. Eu não sei se você está zoando, ou está falando sério. Eu estou falando sério. Estou falando sério. Então, está. Dizem que eu sou bem simétrica, mas eu me sinto melhor desse lado. Ui! Simétrica. Ui, simétrica. Que talícia foi essa? Ui, pessoa simétrica. Eu sou simétrica. Mentira, não sou. É que alguém... Tipo, uma vez um amigo meu foi me fotografar e falou, nossa, você fica bem de todos os lados. De que lado você dorme? Olha. Eu fico horrível desse lado e fico bem desse daqui. Porque geralmente dizem que a gente é melhor do lado que a gente não dorme. do que a cara fica... Como é que é? Dizem que a gente fica melhor do lado do que a gente não dorme. Porque a cara fica amassada, então eu deformo, né? Olha, faz sentido. O meu é por causa do cabelo. O cabelo de um lado é meio zoado, do outro engano. Bom, eu estou com uma câmera aqui, tá? E posso utilizar. Ele tem uma câmera. Fica um celular, tá bom? Quer que eu faça esse celular que também faça? Fazer o quê? Bom, então, né? Ia ficar mais verídico, né, filhão? Ia ficar me humilhando com a sua câmera. Vai para longe de fazer o quê? Vamos fazer a campanha. Não, eu vou ser sincero. Eu vou fazer... A campanha. Fazer uma campanha. Doem uma câmera para Elaine. Olha aí, ó. Doem uma câmera e mande para ela aí. Pessoal que tiver uma câmera sobrando. Sobrando. Manda aí para Elaine. Eu vejo daqui que fica tipo zoom. Fica tentando focar automático. Eu vou fazer o seguinte. A minha câmera está tentando focar? Toda vez que eu vejo você e você olha para um lado, olha para o outro, fica zoom, zoom. Mas na hora da gravação eu vou ficar parado. Nossa, eu preciso fechar essa janela porque fica o negócio fazendo propaganda aqui. Vai escurecer já já, então vai ficar estranho, né? Então, é melhor porque... Exatamente. Ele está escurecendo o meio do negócio e se a gente tiver corte, já zoa, né, bagaça? Estou achando muito branco o meu cenário para fazer o personagem desaparecer. Bom, eu não falei porque o pessoal cai de paraquedas, eu não falei. O nome desse conto, desse curta, vai ser Disappearing, certo? É, até então esse ficou o nome que a gente escolheu. E será gravado em inglês, inclusive. Olha, eu estou filmando os bastidores aqui. Olha aí, os bastidores. Espera aí que agora eu estou perdido aqui. Deixa eu me achar. Tá. Era só para ver o que estava acontecendo. Espera aí. Nada, eu estava filmando os bastidores com a câmera que ele vai usar, então. Eu sou muito tacada. É muita tecnologia e estou confusa. Olha só. Então é o seguinte, é um curta de três páginas. Vai dar mais ou menos três minutos e pouquinho, certo? E muito blá, 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 porque nessas situações de conversa virtual a gente não tem muito o que fazer, não tem muito o que só mostrar. Porque o ideal seria a gente tentar um dia fazer um curta com mais imagem e menos diálogo, que é o mais, dá mais potência para uma cena, né? Mas é que essa história pede mais diálogo, né? Então, por isso que eu falei, tipo, esse é o caso, vai ter muito blá, blá, blá. É uma história que pede diálogo, né? Eu estou com uma roupa meio zoada, mas é propositadamente, essa roupa vai ser zoada. É. Eu sou uma pessoa com depressão aqui. Tem problema aparecer marca? Não, né? Eu tenho cabelo tanto. Eu acho que tem, Lani. É contra a minha religião. Principalmente essa marca aí, que eu não gosto. Porque é muito chique. Marca chique, eu não gosto. Não fala que não pode quer ser com essa marca. Aqui é tudo baratinho. Você não consegue esconder a marca, não? Vou, eu vou pegar uma coisa aqui. É que meu gatinho está bagunçando aqui. A Helena quer fazer um curta fazendo propaganda da marca. Não é, eu queria ficar confortável. Olha o nível que a gente chegou. Ela deve ter ganhado alguma coisa por fora aqui, ó. Denúncia, denúncia. Não, é que eu nem tinha prestado atenção, mas na hora que você comentou, aí que eu falei, putz, peraí. Eu vou botar um casaqueto. Como diria Gil Gomes, ó, barbaridade. Denúncia. Vou botar um calço atrás pra segurar ele. Vamos ver a luz de novo. Ah, pessoal, vocês vão ter que aguentar a gente saindo de vez em quando aqui. Porque é assim que funciona a vida. Eu, inclusive, eu tenho que cortar a barba, mas eu deixei a barba comprida porque eu tenho que fazer uma pessoa aqui meio com depressão, então a pessoa não ia cortar a barba, né? Então, e ó, eu vou deixar a barba assim, ó. Barba zoada ainda. Pra ficar mais verídico, você não devia nem ter tomado banho. Olha só. Porque dá pra sentir o cheiro no curto. Porque... Ó, eu vou deixar a barba bem zoada mesmo, ó. Beleza. Agora a Elaine escondeu a propaganda. Tá se preparando pro Natal, é? É, pois é. Mudou alguma coisa aqui? Dá pra ver a marca ainda? Eu não tô vendo nada. Não, agora não dá pra ver. Agora não dá pra enganar. Tá. Vamos, o que que a gente faz? Já vamos de vez? Vai gravar com a câmera ou não? O que que você faz aqui? Peraí, eu tô passando fita crepe nas coisas aqui pra ver se segura, porque o tripé é da câmera. Aqui é a barra. Não tenho uma pinça pra segurar o celular. Agora tá muito engraçado. Ele tá botando... Peraí, eu vou ter que filmar isso. Ele tá botando... Durex. Mas mostra mais no centro. Centraliza aí. Centraliza, Elaine. Eu não consigo, não consigo. Um pouquinho mais precisa. Não dá pra ver aí. O pessoal não tá vendo nada. Ai, 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 opa. Oita, não viu, Nilson? Agora mudou o lado. Ei, Elaine. Olha lá, o gatinho. Olha que simpatia, o gatinho. O gatinho apareceu no vídeo. Aí, agora sim, agora sim. Olha a gambiarra, boa. Eu tô querendo comprar também o suporte de celular também, que é bom ter uma... É, o suporte de celular... Peraí, você vai ter que, antes de botar... Peraí, tem que botar um calço aqui. Vai levando a galera aí. Vai falando aí com o pessoal. Eu vou... Eu vou deixar aqui os vasos dois. Eu vou mostrar aqui a... Nossa, eu tô gostando muito dessa ideia. É, assim, o podcast de... Olha, que ideia inédita, Elaine. A gente vai ganhar um prêmio. Um prêmio. Podcast de gravando curtas na quarentena. Criatividade de quarentena. Enquanto isso... A genialidade... Genialidade que a gente teve é de fazer um podcast com o curta. Isso é inacreditável. É um pod curta. Pod curta. É um curta cast. Um cast curta. Curta cast. Olha. É muita groselha, gente. Pode... Vamos lá. O Jerry, ele é muito ingênuoso, gente. Agora tá tentando engenhosidar o negócio ali. Engenhosidade. Deixa eu ver meu ângulo aqui. Nossa, aqui eu não posso. Ah, não. Vocês têm certeza que vai fazer com essa segunda câmera? Eu não sei, meu. A minha vai mostrar coisa aqui do cenário. Aí não vai ter que combinar com o personagem. Mas faz então você... Tipo, não tem como fazer você de baixo pra cima, assim, sabe? Uma câmera com ângulo assim depressivo. Que pega... Assim, ó. Na verdade, o meu personagem é menos... Eu não queria nem que tivesse corte. Porque como o meu vai desaparecer... Entendeu? Ele vai ficar de baixo pra cima desaparecendo também. Aí vai entregar melhor. Aí tá. Zoei tudo a bagagem. Essa câmera... A segunda opção de câmera. Aqui? Como é que é? É só uma segurança. Só pra... Pra ter um... Uns takes extras, sei lá. Principalmente a sua câmera. É uma que seria melhor mesmo. Até porque eu fico groselhando curta todo, né? Então, enquanto... Eu acho que a sua... É mais importante ter uma opção sua do que minha. Minha, eu acho que vai funcionar melhor tudo no mesmo ângulo. Justamente porque eu desapareço. É por questão de áudio também. O áudio do celular... Aquele celular é melhor. Parece que me diz aí. Tá um atuando. Não. Não vai usar como... Pergunta pra ele. Pergunta aí. Olha... Você tava pensando em usar a imagem da segunda câmera pra substituir a imagem do... Do Skype? Pra ter melhor qualidade? Então, eu acho que a ideia não. Acho que a ideia vai ser criar um ângulo pra enganar algum corte. Que a gente precisar fazer. Um ângulo alternativo aí. Mostrando ela conversando no Skype. Entendeu? Não precisa mostrar o Skype. Não precisa mostrar o computador, nada. Mas ela conversando. Mas meio angulado. Só pra gente enganar o corte. Entendeu? A não ser que a gente faça. Eu posso fazer isso também com o meu. Aí eu posiciono a câmera pra enganar. Pra fazer o mesmo ângulo do Skype, né? Mas eu acho que não vai ficar tão bom. Não sei. O que vocês acham? Bom, você tenta fazer. Tenta fazer com o seu também. Eu acho válido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar a minha, então, repetindo o mesmo ângulo. É. Beleza. Eu vou até fazer com o de áudio também. Oh? Que... Ah, não. Você tem o seu microfone aí que tá captando direitinho, não é? É. Microfone vai ser bom, né? Vai ser esse daqui direto, então. Então, desse jeito que tá, tá bom? Assim, ó. Eu vou ficar aqui. A câmera tá aqui, ó. Tá. O Thierry, então, posiciona exatamente na mesma posição do Skype. É isso? É. Tipo... Tá. Então, eu também vou fazer isso. Melhor. Beleza. Então, eu vou posicionar a minha também. Exatamente. Aqui. Ela é meio pesada, mas é a vida. Deixa eu ver se vai dar certo. Calma. Calma aí. Vou botar um livro aqui embaixo. Vou pegar a maleta. Maleta. Ele... Espera aí que eu vou pegar a maleta. Ah, o meu ângulo que eu consegui aqui... Tá ok. Tá ok esse ângulo. Eu consigo enganar, então. Mas e esse microfone aí? Ué, microfone? A pessoa não pode usar microfone na vida? Fica muito profícia pra um depressivo. Sei lá. Não sei. Ah. Não, aqui eu tô fazendo com a câmera. Não tem microfone. Não, eu tô falando desse microfone seu aí. Que tá aparecendo aqui a cabecinha aí. Eu vou esconder ele. Ah, melhor. Melhor. Espera aí que eu vou dar uma ajeitada aqui também. Bota a mala aí. Agora você vai pegar o celular na câmera, né? Era pra pegar só a minha cara. Ah. Então, aqui eu tenho que ir pra onde você tá olhando. Não pode. Você vai olhar pra... Eu vou olhar pra tela. Aqui. Aqui. Você vai acabar... Complica a situação. É isso. Pegando o celular junto, tá? Pegando o celular inteiro aqui. Então, teria que ficar... Esse celular tem limite de tempo? Ah, já gravei várias coisas assim e... Peraí. Você vai botar... Peraí. Estamos tentando entender aqui o funcionamento dos... As funcionalidades. Só, tá vendo? Vai ser difícil esconder esse microfone. Ele não abaixa? No problema... Aqui. Acho que aí deu. Gostei, gostei. Porque eu tenho que ter uma postura meio assim, meio caída. Essa é a minha postura. Gostei desse... Desse... Coisa meio de lado. Como se você estivesse deslocado. Hã? Eu gostei desse ângulo seu que você ficou meio... Tira esse microfone! Não, fala... Hã? Porque... Que você ficou meio de lado. Não, aqui o microfone não vai aparecer mais. Aqui ele não aparece. Porque aqui a câmera corta. Eu gostei porque ficou como se você estivesse deslocado. Deslocado... Você ficou meio de ladinho assim. Então, mas esse plano não vai... Não vai. O que o Skype vai capturar é isso. Mas não fica, tipo... Ligeiramente? Não muito. Tá bom. Eu vou ficar assim, ó. A minha ideia é ficar assim, meio caído. Tá vendo? E a sua outra câmera não tá pegando esse microfone aí? A outra câmera não tá pegando. Tá perfeito. Tá, beleza. Eu vou até começar a gravar com a outra câmera. Estou convidando... Estou confiando aqui no... Vou sincronizar, tá? Vocês estão gravando aí? Ainda não. Ele tá ainda ajeitando aqui a posição pra ficar... O que a gente vai fazer é dar uma passada, mas já atuando, tá? Já vamos passar, já atuando. E... E bora. Vai ficar meio macarrônico, né? Mas a gente dá um jeito. Vai, claro. Mas não, mas... Você é boa. A minha fala... A minha fala é mais contida. Então, eu tô... A minha esperança é essa. É, já é pra começar a gravar aqui na outra? Já. Peraí. Peraí. Começou já? Tá gravando. Tá? Peraí, atenção. Um, dois, três. Calma. Fala um, eu falo dois, você fala três. Um. Dois. Três. Agora, peraí. Eu deixo eu estalar o dedo. Calma. Agora você. Beleza. Foi. Vamos lá? Pra quem não sabe, deixa eu explicar pro pessoal que não sabe que tá perdido. Isso daqui é pra sincronizar o som, pessoal. Vamos lá, Elaine? É a craquete. Exatamente. Bora lá. Ok. Vou fazer assim, vou ficar meio assim. Vai lá. Não, acho que a gente esqueceu de uma coisa. Você acha que precisa de um high, né? Ou não, já tá no meio da conversa? É que no script já começa no meio da conversa. Mas se a gente quiser fazer um pre-beat... Vamos fazer um comecinho, só pra garantir. Se o pessoal entender aqui, a gente só tá passando o texto, tá, pessoal? Isso ainda não é valendo o definitivo. Vai lá. Vamos fazer um high, né? Você meio que ligou. Põe a mão assim, meio que assim, porque você ligou, né? Entendeu? Vai. Peraí. Tia Rita tá tentando ajeitar o ângulo aqui ainda. Eita. Oi? Não parece que tá olhando pra frente. Vamos aguardar. Maoi, Maoi, vai aguardando. Maoi, Maoi. Agora vamos para o take 2, né? Vamos passando, então. Vai lá. Oi. Oi. Como você está fazendo? Bom. Bom. Você sabe. Isolação. Sim. Não sei. 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 Você sabe. Não sei. Eu pensava que eu gostaria de ir para o trabalho, ir para a escola, ir para o trabalho, ir para o trabalho, ir para o trabalho, ir para o trabalho. Eu quero dizer, tudo. O que você tem? O que você está fazendo? Não sei. Eu não sei. Eu não estou fazendo muito. Eu simplesmente não me sinto muito do que fazer nada. Vamos lá, você tem a casa toda, você tem bastante tempo para fazer coisas. Tem tantos recursos online, o que você está esperando? Eu não sei. Eu não me sinto muito do que fazer nada. Tudo que eu quero fazer é ficar na cama e assistir a TV. Bem, você melhor fazer algo. Todo mundo está fazendo algo. Aprenda algo novo, como comer, faça algo que você goste. Nós nunca sabemos quanto tempo o confinamento vai durar. Eu não sei. Eu não me sinto muito. Eu acho que não estou bem. Vamos lá. Você não tem razão para se sentir assim. Você tem comida, você tem a mesa, você tem a internet e a papel de papel. Então, o que mais você precisa? Você está tão desculpada. Faça algo e man up. Oh. Eu não sei. Eu me sinto muito. Olá. Nós estamos todos estados. Você não é o único. Oh, por Deus. Por que você está fazendo como você é o único que tem problemas? Wake up, Selfish. Nós estamos todos nos mesmos. Nós estamos todos nos mesmos. Oh, jeez. Eu me sinto que estou desculpada. Eu me sinto que estou desculpada. Eu me sinto que não sei o que aconteceu, mas eu me sinto que as mãos estão cansadas. Não, não, não. Não, não. Isso é maluco. Você precisa fazer algo para se juntar. Temos que se juntar. Você tentou meditar? Não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, faça algo. Faça algo. Você precisa fazer algumas mudanças. É tão desculpada. Eu preciso de ajuda. Eu acho que eu tenho... ...depression. Eu não sei. Depressão? Ah, vamos. Você está desculpada. Você vê que todo mundo está falando sobre depressão e agora você acha que você tem também. Então, isso é desculpada. Eu realmente acho que estou desculpada. Desculpada. Você não parece desculpada. É apenas em sua cabeça. Não, não está bem. Eu estou dizendo que eu estou desculpada. Você está sendo um pouco dramático. É provavelmente nada. Você sabe o que você precisa? Você precisa de Deus em sua vida. Depressão é uma falta de Deus. É uma falta de Deus. É uma falta de Deus. Eu vou te enviar um link aqui para essa church que poste my things online. Não mais desculpadas. É isso. Você vai ver em alguns dias. Você vai voltar ao normal. Oh. Speaking de normal. The bills are still coming. So, can you transfer the money I lent to last month? I kind of need it by the way. So, that's why I called you. Hey. 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 Are you there? Can you see me? I think your video freeze. Hey. Can you hear me? Hey. Hello. Hello. Ae. Ae. Agora... Deve eu fazer um take fora aqui. Calma. Eu vou ficar fora da tela, vou ficar falando só para falar com o pessoal aí. O que que você achou? Pode, você pode porque só me importa o meu take agora. Para o efeito especial. O que que você achou? Ah, tá interessante Acho que a gente tem que fazer mais algumas vezes E seguir esse ritmo Eu gostei que você Tá bem depressivão mesmo Eu gostei do personagem Porque eu não preciso falar muito Melhorou O personagem tá melhor Se eu tivesse que falar muito em inglês ia me complicar Mas é legal porque ele é meio Ele tá mais contido mesmo Então acho que funcionou Funcionou como personagem Tá interessante Você tá fazendo aí o que agora? Não, eu tô gravando aqui o background vazio Pro pessoal que não sabe Vamos explicar aqui pro pessoal O fundo ele vai desaparecendo O personagem ele vai desaparecendo Então por isso que eu tô gravando um pouco Esse fundo vazio E aí a gente já garante a gravação dele vazio Talvez a janela dê uma diferença Mas aí depois no final a gente grava mais um plate Vazio também Só pra garantir o efeito especial Mas eu tô gostando Eu achei que tá uma pegada legal Eu achei que conseguimos Dar uma pegada interessante O que que você achou? Eu tô curtindo Eu só vou dar mais uma melhorada Algumas falas aqui Que eu falo bastante Então eu tenho que tomar cuidado Porque eu tenho tendência A acelerar muito Da minha parte O que que você acha Que dá pra melhorar aí? Você pode fazer mais pausa Porque é um bom contraste comigo Tipo você vai falar E você Tipo você realmente Você tá tudo entalado Você não Você não tá nem com o cara É Mas não fica Tipo É Eu gostei do que você fez E o interessante Você pode Voltei pra frame aqui Você pode Pensa assim Você Não é que você é má Você tá tentando animar a pessoa Você tá meio que ignorando Mas você tá tentando animar Na verdade Sim É Eu tava Vai Bola pra frente aí Vamos se mexer Porque assim Eu não Não é Não é por maldade Mas às vezes Como a gente comentou No podcast As pessoas Elas querem Dar solução Para as pessoas Como se Tipo Como se houvesse uma receitinha Para qualquer problema Assim Ah Depressão Faz isso Isso Eu acho que é isso E acabou E aí a pessoa Ela não tá Sendo maldosa Ela tá na verdade Tentando ajudar Mas ela não sabe Que tá atrapalhando Pois é É um ser humano Fechar a porta aqui E aí Os trotes A elefantada Já acalmou? Como é que é? Os elefantes aí Já foram? Os elefantes Continuam Vários elefantes Um viveiro de elefantes É um ninho de elefantes Eles nascem do ovo E saiu Saiu o elefantinho Do ovo Oi Eriquinho Você pode não fazer barulho Por favor? Obrigado É a vida Meus queridos É a vida Tem que dar um prêmio Fala assim Se você conseguir ficar Uma hora em silêncio Você vai ganhar um chocolate Já tá lá jogando Já tem o demais Bom, vamos lá? Mais uma? Sim, vamos conversar mais um pouquinho antes Só pra sentir o clima Conversar que eu digo no No pre-beat No pressing Pra gente poder Ah, entendi A ligação Começar a ligação É isso? É Não A conversa Oi, tá? Oi, beleza? Senti o feeling Aí A gente tá aqui aguardando Pra dar o O play Ah, tá Vocês não estavam Não gravou agora É que eu ia deixar ligar direto A minha tá ali direto Aqui Não, a gente gravou Primeira não Porque eu tô com medo do celular Não, tudo bem Então vamos fazer de novo Faz o claquete de novo Então Peraí Não comecei ainda Só Eu queria saber dele O que ele acha Tá beleza? O que precisa fazer? Porque o Thierry também é bom Dar a ideia Sim No que você viu Até o momento É, e é bom até o Thierry Prestar atenção Porque como eu tô muito compenetrado Eu não consigo tanto Prestar atenção No seu lado Eu vejo Bate bola Mas eu preciso Interiorizar Então eu não tô podendo julgar Por isso que quando Quando a gente faz ao vivo Se eu tivesse atuando também A gente assistiria O que a gente gravou Pra ver o que poderia melhorar Nesse caso Não temos essa opção Então O Thierry vai ser de grande ajuda Agora É, ele está dizendo que eu estou muito exagerada E é E foi o que eu senti na hora que eu tava fazendo Eu falei Ah, acho que eu tenho que baixar um pouco a bola É que eu tava com tanta Tipo Envolvida aqui O importante é que você não tá Você não tá preocupado Preocupada com o cara Né Você não tá Assim Você tá preocupada Mas Você tem que demonstrar Essa 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 coisa De O seu objetivo É que a pessoa Que ele fique bem Entendeu Mas já mudar de assunto Você não quer perder muito tempo Nesse assunto Sim Eu vou dar uma desacelerada só um pouco Porque eu tenho a tendência de sair Sim É Vamos tentar uma mais Mais bola 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 mais no chão Assim Sim Podemos? Prontos Deixa eu ver Eu acho que tem que estar torta a câmera Tô vendo que tá Olha lá Caiu Não sei A câmera tá caindo Não tá torto? Não Não? Não tá Não tá alinhado com o que eu tô vendo aqui É Não Não tá alinhado Ah, melhorei meu ângulo aqui Ficou bem melhor Olha só Eu vou ficar vendo esse trambolo Que me incomoda Mas você tá dizendo Você não quer baixar um pouco a câmera, Eleni? Você tá muito teto Tô vendo muito teto Essa aqui não tem pra ter nenhum Agora apareceu não Aí, aí Oxe, não fiz nada É que Não é É que você tá muito longe também Se você quiser Eu não tô, por exemplo Eu não tô apoiado As costas Eu não tô com as costas apoiadas Eu tô mais pra frente Peraí Eu já vou botar um trambolho aqui Deixa eu dar uma Isso Boa Nossa, tem a mesma almofada que eu tenho Da IKEA, né? Da IKEA A grande IKEA Vê aqui como é que tá essa Pra você ver se tá parecido Vou dar uma olhada aqui Eu só tô com o cabelo tão feio Não Não? Tá melhor ali Ah, tá melhor ali Até a luz, você disse? Tudo? Não, tá beleza Bom, o Thierry tá dizendo Que a câmera extra está gravando Com melhor qualidade Mas também Melhor frame e tudo Então Vamos ver que fica de opção Vamos lá Pode? Gravando? Pessoal, por favor Olha o elefantinho Elefantinho Vamos lá Vai lá, Elane É muito complicado aqui, pessoal Vai lá Já foi? Só pra fazer de novo a minutagem Um Dois Três Pessoal, eu tô gravando aqui, por favor É a vida, meus queridos É a vida, é isso É a vida, meus queridos Eu vou ficar com depressão De verdade Na história Você tem que botar uma Pegar a fita isolante E botar assim Tem que amordaçar Galera Tem que fazer o jogo do silêncio Fazer o jogo É Fazer a competição Quem aguenta ficar mais tempo Quietinho Todo mundo Vai ganhar um É muito difícil É muito difícil Muito difícil Olha aí, olha aí Olha aí É muito difícil Eu não escuto aqui, você que escuta, não é isso que é o problema Mas enfim Vamos lá Valendo? Valendo Vai lá Vai na sequência, agora repete então Vai lá Eu volto do começo da fala Não, volta tudo Não pode ir Sim, a gente tinha começado Aquele a gente foi de uma vez É porque agora Eric, sem som, por favor A primeira é sempre na sorte Na cagada É, pior que é É a vida, vamos embora Não, volta Não, volta Olá 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 Como está? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Finalmente, certo? Finalmente, sim Olha nos Olha nos Bem, mas você sabe o que? Eu pensava que eu gostaria de ir para o trabalho Há em casa com meus amigos Eu quero dizer, tudo Tudo bem O que é você? O que você está fazendo? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu só não me sinto Não me sinto De nada De nada Ah, come on Fácil Você tem a whole house Para você Você tem bastante De nada Para fazer De nada Tem tantos recursos Online O que você está esperando? Não sei Eu não me sinto Não me sinto De nada De nada De nada Para fazer De nada De nada De nada De nada Neste Do algo Todos De nada Alguns 学es nouvelle Feliz Del kurz De nada De nada De nada P divas ар Ou aguman Ou O que você gosta Eu nunca Oops De nada De nada A Kyle De nada Mas eu não... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu acho que eu não sei... Ah, come on! Você não tem razão para se sentir assim! Você tem comida, você tem a roupa, internet, e... O que mais você precisa? Você é tão grata! Faça algo e man up! Eu não sei... Eu estou ficando... Estou ficando... Nós estamos todos ficando... Você não é o único! Por Deus, por Deus! Por que você está ficando como você é a única pessoa que tem problemas? Wake up, Selfish! Nós estamos todos no mesmo lugar! Eu sei... Mas eu acho que... Eu estou... Como... Como... Como eu estou estando, Como... Minha mão... Minha mão... Tire... E... Não, 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 não! Isso é caramba! Você precisa fazer algo para se juntar. Então... Você testou meditação? Não... Ou... a place organized in your closet no but so do do something you need to make some changes it's it's so overwhelming yeah I need help I think I have I think I have depression depression? no come on you're exaggerating you see everyone talking about depression and now you think you have it too that's bullshit I really think I'm sick it's not part of it you don't look sick it's only in your head I'm not okay I'm telling you I feel like I'm I'm disappearing are you being a bit dramatic it's probably nothing you know what you need you need God in your life yes depression is lack of God lack of faith I'm gonna send you a link of this church that posts nice things online no more excuses that's it you see in a few a couple of days that you you'll feel better you'll be back to normal hmm speaking of normal deals are still coming and so can you transfer that money that I lent you last month I kind of need it right now by the way that's why I called you today so are you there hello I think I need your freeze can you hear me hey ae ae tudo bom vamos fazer estamos melhorando está melhorando eu estou querendo eu estou pensando aqui tecnicamente eu vou eu vou querer gravar o áudio separado também você tem você está você está conversando pelo celular você está usando os dois celulares certo é eu estou usando esse aqui para o skype você não tem problema o meu eu que preciso e o outro é da câmera direto ao áudio da câmera peraí então eu vou fazer um segundo áudio peraí deixa eu dar um cortar aqui peraí deixa eu só gravar o o negócio aqui peraí eita sem isso opa sem olha a continuidade aqui calma deixa eu ver deixa eu gravar um pouco aqui sem nada calma olha o passo do elefantinho está ouvindo os elefantinhos aí? não elefantinho rinoceronte eu tenho hipopótamo hipopótamo beleza a gente tem que fazer um curta com eles também mas é precisamos vou escrever uma historinha para usá-los pode ser uma coisa não precisa ser uma coisa infantil não podemos fazer uma coisa não eu quero fazer uma coisa surreal com eles surreal exatamente você sabe que eu escrevi há um tempo escrevi um curta surreal que eu acho que era eu escrevi com você em mente faz muito tempo que eu fiz isso a gente estava conversando e aí eu escrevi com você em mente e eu acho que quando o Eric o Eric era pequenininho ele era quase nenenzinho assim e eu tinha feito com ele em mente agora acho que dá para fazer com a Lorena ah legal depois manda para eu ver pois eu mando procurar o roteiro eu estou mudando minha câmera de posição agora eu vou fazer um ângulo melhor aqui bom você está fazendo um ângulo diferente então para as duas coisas porque eu estou fazendo o mesmo ângulo com as duas não, não eu estou fazendo um ângulo é muito parecido é que agora eu fiz a melhor eu não tinha feito um ângulo legal para aquela câmera agora eu fiz então agora as duas estão boas vamos lá nós começamos a encostar o nariz eu também curta o desaparecimento vai para gravar espera aí que a gente já está postos eita mas aqui sai o microfone eita vou ter que fazer um negócio aqui e perdi o mouse eu estou usando o mouse aqui que está dificultando desligar será que mexeu está caindo tudo aí querido nossa quase destruí o negócio essas coisas acontecem mesmo você vai ter que mano para colocar esse áudio no podcast você vai ter que cortar algumas coisas tudo bem que é sem freio mas é porque tem muita sem freio aqui a galera está curtindo o processo de criação sem freio literalmente vai ser o caos esse podcast é o podcast do caos fazer musiquinha isso aí arriba tá maldito faça uma fita crepe aí mano faça um eu estou sem a fita aqui é o certo seria meter uma fita crepe está muito arriscado aqui pode acontecer no meio do negócio cair eu te refeiçando a engenhosidade aqui a mirabolância dele e até então até então está lá não sei se vai cair ou não mas passou faça um grude vamos lá que quem sabe faz ao vivo aqui galera você já viu aqueles comerciais que passam aqueles negocinhos de de pôr no celular que você que é tipo ele é um fio mole que aí você consegue enrolar ele na árvore enrolar ele na na e o mole eu não conheço não é um suportezinho tipo como se fosse um tripé só que ele tem a a perninha mole com ferro dentro né que aí você consegue enrolar nas coisas você consegue colocar em qualquer lugar eu vi isso tem o que tem ventosas também você consegue colar na parede dos lugares pra você fazer seus vídeos colar colar onde for olha esse barulhinho ele vai começar a comer crocante ele vai começar a comer crocante bem na hora que a gente for gravar eita vai ficar você tem também o seu eu tenho meus elefantinhos você tem o seu também é aqui eu tenho o meu ruminantezinho né olha só ruminantezinho come uma coisa macia então come um pão ele tá com fome vai comer um crocante falar uma coisa pra vocês é isso a vida meus queridos é isso aí e não tem não tem quarto aqui é tudo uma coisa só a vida é essa meus queridos vou mandar ele pro banheiro comer um negócio com a porta fechada Helene uma coisa importante você tava ficando sempre no meio né tô eu tô aqui e tenta vir mais pra frente que eu acho que o frame vai ficar mais bonito ô cacil caçamba ah que a mofada tá cansando tadinha é a vida é a vida podemos? gravando ainda tá gravando desde aquela hora mano não vai ficar moi não então vamos vambora faz uma craquete aí deixa eu fazer uma craquete take 3 peraí peraí que ele tá visto o que que foi? ah ele mandou eu vim pra frente tô na frente pronto agora ele já ajustou ali take 3 faz aí 1 2 3 beleza baixar um pouco mais o certo bora agora é a boa hein a boa a boa ó a segunda eu gostei tá só pra ficar claro que eu gostei da segunda vamos ver a segunda já tá bacana mas vamos lá vamos ver atenção baixo santo calma 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 desculpa posicionar o texto aqui vamos embora hi hi how's going? good peraí desculpa Elaine falha a minha aqui eu deixei muito baixo agora eu não escuto pó, 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 pó vai de novo pessoal pelo amor fala pra eles que não vai não vai ter sobremesa não vai ter chocolate vamos lá Austin Austin hi hi how's going? good look at us confined you know what I thought I would miss going out hanging out with my friends going to work I mean I mean when you come a fazer muitas vezes a língua já trava eita deixa eu tomar uma só tomar uma peraí ação awesome awesome hi 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 how's going? good look at you at home finally look at us right you know what I thought I would miss going out hanging out with my friends going to work I mean everything so what about you what have you been doing? I don't know I haven't been doing much I just I just don't feel like doing anything at all come on knock it off you have the whole house for you you have plenty of time to do stuff so many resources online what are you waiting for? I don't know I'm not feeling like doing any of those things I want to do is to lay on the couch and watch TV well you better do something everyone is doing something learn something new cooking gardening whatever whatever you like but we never know when this confinement will end right? but I'm not I don't I'm not feeling I think I'm not okay oh come on you have no reason to feel like this you have food you have roof you have internet and toilet paper so what else do you need? you're being so ungrateful do something and man up I don't know I feel I feel stuck yeah hello we're all stuck you're not the only one for god's sake why are you acting like you're the only one who has problems? wake up selfish we're all in the same boat jeez I I know but I feel like I'm drowning like my hands are tired no that's bullshit that's bullshit you need to do something to put yourself together so have you tried meditation? no I not your place organizing your stuff your closet no no so so do it do something you need to make some changes it's so overwhelming like I need I need help yeah I think maybe maybe I have depression no no depression? oh come on you're exaggerating you see everyone talking about depression and I think you have it too so that's bullshit 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 I really think I'm sick snap out of it you don't look sick it's all in your head no I'm I'm not okay I'm telling you I feel like I'm disappearing are you being a bit dramatic it's probably nothing you know you need you need God yes you need God in your life depression is lack of God lack of faith so I'm gonna send you a link of this church that posts nice things online no more excuses and that's it you'll see in a couple of days that you'll be back to normal uh and speaking of normal see the bills are still coming so can you transfer that money that I lent to last month I kind of need it right now so by the way that's why I called you today so hey are you there? hello I think your video freeze hey can you hear me? hello uh uh ah gostei muito uma coisa que eu senti falta que eu acho que precisa ter deixa eu só fazer o plate aqui porque como eu mudei de fundo deixa eu só fazer um plate definitivo aqui um plate? que é o do background um plate aqui no fundo é deixa eu enquanto isso eu vou falando sabe o que eu senti falta que eu acho que seria legal ter? você me interromper mais né porque aquela hora que eu vou falar ai aí você já não deixa eu falar entendeu? você já me interrompe entendeu? ah tá é que eu pensei que você ia ficar mais ainda remoendo talvez eu remoa antes mas quando eu estiver terminando você vê que eu estou já na frase você já me interrompe você não deixa eu falar olha eu vou fazer vou dar mais o Dimitri vou sair interrompendo tudo olha vou falar uma coisa para você vou me inspirar na Dimitrância se inspire assim Elaine quando a gente ficar famoso vamos perguntar onde você se inspirou para fazer esse personagem? olha tem um cara aí ó Dimitri Dimitri interrompe todo mundo eita voltei pronto então vamos lá você tentando me interromper mais beleza? tá e é isso se eu estou no meio da frase você sabe o que eu vou falar? o que aconteceu? o Thierry o Thierry quer falar alguma coisa? fala aí Thierry não pode falar melhor por favor o Eric por favor não pode fazer barulho nenhum Eric por favor ok ele está dando uns conselhos para mim aqui olha eu tenho um diretor olha só fala aí compartilha aí com o pessoal o que ele falou de conselho é uma fala que eu dou aqui que ele pediu para eu tirar a junção que eu falo duas coisas para você eu falo do something and man up ele falou para eu não falar o N do something man up tipo ah legal tirar o N beleza bora bora está gravando ainda aqui né Manamu 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 sim ainda está gravando né perda quatro um um dois três ação 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 sempre esqueço oi oi peraí tem uns elefantes aqui também peraí também tem elefante é que aqui o pessoal entra trotando batendo porta aqui no corredor dá para escutar tudo está escutando não é que eu estou baixo eu deixo baixo o seu som para não vazar tem gente isso quando passa um cara com os cachorros que os cachorros tipo são grandes para um estúdio né e aí os cachorros passam numa fúria para conseguir passear parece uma manada nossa senhora bom eles já entraram vamos lá vamos lá tem quatro action awesome hi hi how's it going good good look at you finally at home right yeah look at us well you know what I thought I would miss going out going to work hanging out with my friends I mean everything so what about you what have you been doing no no I haven't been doing much I just don't feel like doing anything at all oh come on knock it off you have the whole house you have the whole house for you have plenty of time to do stuff so many resources online what are you waiting for no 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 just not feeling like doing any of those things all I want to do is to lay down on the couch watch and watch tv well well you better do something everyone is doing something learn something new cooking gardening whatever anything you like you never know how long this confinement will last right but I'm I'm not I'm I don't I'm not feeling the thing is I think I think I'm not okay come on you have no reason to feel like this you have food you have a roof you have internet and toilet paper what else do you need you're being so ungrateful do something man up I don't know I feel I feel stuck no hello we're all stuck you're not the only one for god's sake why are you acting like you're the only one who has problems wake up selfish we're all in the same boat jeez I I know but but I feel like like a drone yeah my hands are tight and oh no 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 that's bullshit you need to do something to put yourself together you have to make some changes have you tried meditation no in a place or organizing your closet no do it do it do it do something you need to make some changes right now it's it's so overwhelming I I need help I think maybe maybe I think I have depression depression oh come on you're exaggerating you see everyone talking about depression and now you think you have it too that's bullshit I really think I'm sick snap out of it you don't look sick it's all in your head no I'm not okay I'm telling you I feel like I'm disappearing I'm being a bit dramatic it's probably nothing you know what you need you need God in your life yeah depression is lack of God depression is lack of faith I'm gonna send you a link of this church that posts these nice things online oh no more excuses that's it you see in a couple of days that you'll be back to normal and speaking of normal the bills are still coming so can you transfer that money that I lent you last month I kind of need it right now so that's why I call you today by the way so are you there hello I think your video freeze hey can you hear me can you hear me hello uh 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 ah 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 eu peguei o que eu saí de novo pra gravar o eu gostei eu acho que eu dei uma alguns momentos eu dei uma uma ratejada assim rateada não sei eu gostei o que você achou do seu eu preferi mais a anterior eu achei que ficou mais não sei esse é o 24 né você prefere mais a 3 é por enquanto por enquanto eu tô mais na 3 por enquanto também eu achei que a 3 eu acho que foi melhor mas tem como tipo questão de áudio algumas algumas falinhas que ficaram melhor agora peraí que o Tchêi tá me olhando ah tá eu achei que eu ia falar não eu prefiro essa eu prefiro a outra não sei é Tchêi qual que você prefere a anterior ou essa a anterior ficou melhor né 3 take 3 é por enquanto take 3 esse aqui ficou meio a gente já sabia fala ficou não ficou tão natural entendeu mas esse eu gostei que você me interrompeu ficou a interrupção ficou mais bem feita você não consegue avançar cortar sei lá não porque a ideia é fazer um plano sequência tá a ideia né se precisar a gente faz mas eu acho que vai ficar muito mais legal fazer um plano sequência ah não sei pausa aí mona mão senão fica muito tempo gravando e não tem quer pausar é pausa pra garantir se não tem muita muita muito vídeo rolando até achar onde tá é não é muito melhor é pausa é o ideal mesmo o ideal pra vocês no caso de vocês é só gravar mesmo a cena é mas eu acho que acabou gravando a 2 e a 3 no mesmo tempo tudo bem não tem problema isso me vira vamos lá vamos de novo tá pesado eu te enviar esses trecos tudo né não não vai não vai porque aí vai ser só as cenas aí depois vai ser tranquilo vamos agora o Tchê está conseguindo comer crocante silenciosamente olha só ele vai entrar pro Guinness vai vai vou levar ele no isto é incrível olha só ele falou que o segredo é colocar na boca e deixar derreter só que não tem graça como é que você vai sentir o negócio derretendo o legal é fazer é a graça é derreter exatamente pois é bora peraí que a gente tem que botar pra gravar tadinho tá com fome mas olha eu gostei muito o que eu gostei muito você me interrompeu a interrupção ficou excelente agora tenta manter isso aí vou tentar mas aí vou tentar deixar mais fluido também é que assim a vontade que eu tenho quando eu leio o negócio é de ficar carca mas eu sei que tem que ser mais boazinha né é mas é assim é vai natural vai natural né eu acho que não tem muito assim eu acho que tá eu acho que tá indo bem eu acho que tá tá bem natural tá bem realista tá ele vai botar pra gravar aqui então vamos gravar essa essa é a boa hein essa é a boa vai ser a boa nossa tô com fome olha só quem não sabe daqui a pouco tem uma outra gravação inclusive mas vai dar certo que essa vai ser a boa e a gente vai se for se for se for se for se for se for quem sabe faz ao vivo vamos lá podemos podemos posso claquete claquete é take 5 1 2 3 action action hi how's it going look at you finally at home right look at us you know what sorry voltando monamu você está rangindo a cama escutando a cama aí teve uma hora que você deu uma viajada também então foi bom você está rangindo a época ele foi se mexeu baixa as cortinas tudo aí que dá pra se não são os meus é o seu aí ele foi o gatinho ele está falando foi o gatinho a culpa do gatinho eu oh oh criançada por favor não se mexe você tem as criançada aí também pois é vamos lá vamos lá vamos lá para a boa action action hi hi how's it going look at you finally at home right you know what I thought I would miss going out hanging out with my friends going to work I miss I mean de novo ninguém rangiu aqui é que tu viajou action action hi hi hey how's it going good look at you finally at home oh peraí oh na mão fecha a cortina não é é porque é porque está me distraindo ela está em cima da cama põe para baixo está me distraindo está te chamando minha atenção eu tenho toque aí tem um negócio que está ali tipo fora do lugar eita ela fica atuando e vendo a coisa do toque dela não é é o meu olho fica assim zoom eita vai vamos lá vamos embora agora não tem nada ok como é que vamos chegar está difícil deixa eu abaixar um pouco a câmera não está bom vai action aí como está como está tudo está tudo olha para você finalmente a casa não é você sabe o que a gente �indo ir sair com amigos ir jobo tudo estou tudo I don't know. I haven't been doing much. I just don't feel like doing anything at all. Ah, come on. Knock it off. We have the whole house for you, have plenty of time to do stuff. So many resources online. What are you waiting for? I don't know. I'm not feeling like doing any of those things. All I want to do is to lay on the couch and watch TV. Well, you better do something. Everyone is doing something. Learn something new or, I don't know, cooking, gardening or whatever you like. We never know how long this confinement will last, right? But I'm not... I don't... I'm not feeling. I think I'm not okay. Ah, come on. You have no reason to feel like this. You have food, you have roof, you have internet and toilet paper. What else do you need? You've been so ungrateful. Do something. Man up. I... I don't know. I feel stuck. Hello? We are all stuck. You're not the only one, for God's sake. Why are you acting like you're the only one who has problems? Wake up, selfish. We are all in the same boat. Jeez. I... I know. But I feel like I... I feel like I'm drawing. Drawing. And my hands are tired. No, 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 no. That's bullshit. That's bullshit. You need to do something to put yourself together. Have you tried meditation? No. I'm... Clean up... Clean up your... Clean up your place or organizing your closet or doing anything. No, but... No, but... So do it. Do something. You need to make some changes. It's... It's so overwhelming. Yeah. I... I'm... I don't know. I... Maybe I need help. Maybe... Maybe I think I have... Depression, yeah. Depression? Come on. You're exaggerating. You see everyone talking about depression, now you think you have it too. But that's bullshit. No. I really... I really think I'm... I'm sick. No, it's not a part of it. You don't look sick. It's only in your head. No. 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 I'm not okay. I'm telling you. I feel like... I've disappeared. Are you being a bit dramatic? It's probably nothing. You know what you need? You need God in your life. Yes. Depression is lack of God. Lack of faith. Okay. I'm gonna send you a link of this church that posts nice things online. No more excuses. That's it. You'll see in a couple of days you'll be back to normal. And speaking of normal, the bills are still coming. So can I transfer that money that I lent you last month? I kind of need it right now. So that's why I called you today, by the way. So... Hey, are you there? I think your video freeze. Hello? Uh! Can you hear me? Hello? Hello! Hello, thanks Dr. Oh, I'm good! Good. Enjoy your plate. It's a word that I gl thyroided in the middle of the road. And then you cut it. You think it's a good thing? So... No, it doesn't get natural? No! Not this one? tá bom. Quer mais uma saideira? Pode ser. Por enquanto, para mim, tá boa a 3 e essa daqui. Essa é a 5, né? É. Números limpos são bons. É, eu gostei das duas. 3 e 5. Vamos ver. Vamos para a saideira, então, vai. Espera aí. O quê? É, vai direto para a 7, então. Por quê? Ah, é direto. O Jerry que falou. Tá certo. Científico. Método científico. Vamos lá. Quer cortar aí só para ficar um outro vídeo? É, eu estou... O Jerry, ele foi... Tá vindo. Então não corta. Então vai direto. Já estamos emendados, não preciso. Corta aí. Não, não precisa. Play. Pause play, sério. Preciso de um arquivo separado, senão fica zoado. Pause play. Não, nada. Ele vai dar play de novo. E vamos que vamos. Nossa, esse fio aqui tá feio, feio. Agora que eu vi. Pronto, escondi. Olha que fácil esconder o fio. E tava... Continua meio feio. Agora mudou o fio. Não, não tá. Não tá aparecendo. Pronto. Você falou que importa. Hã? Não tá aparecendo. Não, não tá aparecendo aí, mas vai aparecer na outra câmera. E aquele quadradinho ali no chão? O que que é aquilo? Vamos lá, bora. O que que é aquele negócio no chão ali? É um papel? É, então. Aquele negócio no chão também tá me... O meu toque também tá me incomodando. Pera aí. Pronto, escondido. Depois, olha. Arruma. Bagunça. Pronto. Bora. Take 6, né? 1, 2, 3. Take 6. Japones. E... Action. Action. E aí, como você está? Oi. Tudo bem? Olha você. Finalmente em casa. Sim. Olha nós. Você sabe o que? Eu gostaria de ir embora, ir embora, ir com meus amigos, ir para trabalho. Eu quero dizer, tudo. Então, o que você tem? O que você está fazendo? Eu... Eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu não estou fazendo muito. Eu... 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 Eu não me sinto como fazer nada. Ah, come on. Você tem o todo para você. Você tem bastante tempo para fazer isso. Você tem muitas coisas online. O que você está esperando? O que você está esperando? Eu não sei. Eu... Eu não me sinto como fazer nada. Eu não me sinto como fazer nada. Eu não me sinto como fazer nada. Eu me sinto como fazer na cama e assistir TV. Bom, você melhor fazer algo. Todo mundo está fazendo algo. Learn algo novo. Como, eu não sei, cozinha, 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 o que você quiser. Você nunca sabe o quanto tempo o confinamento vai durar, certo? Mas eu... Mas eu não... Eu não... Eu não... Eu não me sinto... Eu acho que eu não me sinto como fazer nada. Vamos lá. Você não tem razão para se sentir assim. Você tem comida, você tem a terra, você tem a internet e o papel de pássaro. O que você mais precisa? Você está tão desculpada. Faça algo. Man up. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou esticando. Eu estou esticando. Eu estou esticando. Eu estou esticando. Você não é o único, por Deus. Por que você está sendo esticando. Você está sendo esticando como você está o único que tem problemas. Wake up, Selfish. Eu estou esticando. O time doникомatório, por que eu estou esticando. Eu sei... Mas eu... Mas eu estou... Eu estou esticando. E a mano, muito cansada. Oh, não, 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 não. That's bullshit. You need to do something to put yourself together. Have you tried meditation? No. Or cleaning up your place, organizing your stuff, your closet. No. So do it, do something, you need to make some changes. It's, it's so overwhelming, yeah. Maybe, I don't know, maybe I need help, I don't know, maybe I have depression. Depression? Oh, come on, you're exaggerating. You see everyone else talking about depression and now you think you have it too. That's bullshit. I, I really, I really think I'm sick. It's not a part of it. You don't look sick. It's just in your head. No, I'm, I'm not okay. I'm telling you. And I, I feel like I'm disappearing. Harder being a bit dramatic is probably nothing. You know what you need? You need God. You need God in your life. That's it. Depression is lack of God. Lack of faith. You know what? I'm gonna send you a link of this church that pulls my things online. No more excuses. That's it. And you see in a couple of days, you go back to normal. Speaking of normal, the bills are still coming. And so can you transfer that money that I lent you back? Last month? Yeah. So I kind of need it right now. And that's why I called you right away. So... Hey! Are you there? Hello? I think your video freeze. Hey, can you hear me? Hello? Ae! Gostei dessa. Não gostei. Vou sair pra capturar aqui de novo. Gostei bastante dessa. O que você achou? Eu engasguei na última fala aqui um treco. Ficou estranho. Será que eu vou fazer essa última fala de novo? Porque não vai aparecer você. Ué! Mas aí não dá pra fazer o corte. Porque é só o áudio, não é? Vai ser o meu áudio e a sua imagem desaparecida. Não, vai aparecer. Bom, se a gente usar a câmera boa, tudo bem. Se não, se a gente deixar o plano sequência tudo no Skype, não vai ter corte. Eu acho que você vai ter que fazer corte, sim. Porque tem coisa dessa que ficou bem melhor que a anterior. Eu acho que a gente... Eu acho que se a imagem das câmeras ficarem boas, eu acho que a gente vai fazer corte. No fim das contas, vai fazer. Mas... Porque eu não garantia, entendeu? Sim. Beleza. Quer fazer? O que você quer? Quer fazer só o final? Quer fazer mais uma? O que você quer? Só o final que me incomodou. Tá, então vai. Então só vai final edição. Usa só o final da Elaine. Mas aqui usa aquele plate normal que a gente tem. Vai lá. Ah, eu quero a sua deixa. Só pra eu... Ah... It's... Não. 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 Eu não estou bem. Eu estou dizendo. Eu me sinto que estou desaparecendo. Você está sendo um pouco dramático? É provavelmente nada. Você sabe o que você precisa? Você precisa de Deus na sua vida. É isso. Deus... Ok. De novo. Só porque tá vendo? Agora, agora... Vai lá. É porque eu olhei na câmera e meu dedo brilhou. Eita. O que que é isso, gente? Já é grande. Não é que é brilhão. É que eu tenho disfarce aqui porque eu posso ler pro texto, né? Porque eu não posso olhar pra câmera de jeito nenhum. Ele não faz contato visual. O seu personagem faz contato, entendeu? É isso que me confunde gravar esse tipo de coisa. Porque eu estou vendo as suas reações pra conseguir... Assim, eu estou olhando pra sua cara. Como se eu estivesse assistindo. E é o que acontece. Quando a gente está conversando nos cartas, sei lá. A gente não fica olhando pra câmera assim. Frente, sabe? Não, não é só... Às vezes fica, é. Não sei. A gente fica olhando pra pessoa. E aí eu estou olhando pra... Aí eu estou olhando pra você e a câmera está aqui. Então, às vezes eu tenho que... Ai, meu Deus. É esquisito. Confunde. Bom, vai lá. Quer a deixa de novo? Quero. Não. Não. Não está bem. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo que estou desaparecendo. Não estou sendo dramático. É provavelmente nada. Você sabe que você precisa de Deus em sua vida. Depressão é a falta de Deus. É a falta de Deus. É a falta de Deus. Eu vou te enviar um link para essa igreja que poste coisas bonitas online. Ok? Não mais excuses. É isso. Você vê que em alguns dias você vai voltar ao normal. Uh, speaking of normal... You know, the bills are still coming. So, can you transfer that money that I lent you, Lesma? I kind of need it right now, you know? That's why I called you today, by the way. So... Hey. Hello? Are you still there? I think your video frees. Hey. Can you hear me? Oh. NK. Ae. Magavilha. Acho que temos, hein? Temos. O que você acha? Temos? Temos. Temos? Maravilha. Vou cortar então aqui, ó. Vou cortar da outra, né? É, vou cortar aqui também. Cadê? Meu... Meu câmera tá... Estou meio crocante lá no... Meu câmera tá vindo. Sabe que bom? Tirei da tomada. Aí ele não gravou essa parte. Mas é um caçamba. Ele não gravou o quê? O take set? Não, não. O áudio aqui separado. Mas tudo bem. Isso aqui era só um extra. Ah, tá. Não, beleza. Já assustou, né? Agora o Tirei pode comer os crocantes em paz. Agora deixa o rapaz comer à vontade os crocantes dele. E eu também tô morrendo de fome, mas enfim. Eita, vai lá. E eu vou ter também a gravação daqui a pouco. Mas foi excelente, hein? Acho que temos. Pessoal que acompanhou aqui. O pessoal que teve um saco também gigante pra acompanhar essa gravação. Mas foi mais rápido do que eu pensei. Foi mais rápido. Eu também achei que ia ser mais... Eu achei que ia demorar mais. Mas, na verdade, não. Eu imaginei que ia ser rápido. Porque, assim, a ideia sempre foi fazer um plano sequência. E é muito curto, né? Três minutinhos, né? Eu não sei se deu... Deve ter dado, né? Três minutos. Aí tem o Crash também. Você vai inventar um título também. Um lettering no começo. Aí eu te pergunto... Eu acho que o lettering vai ser no final, talvez. Ah. Não sei. Aí eu te pergunto. Você vai ter como assistir um pouco tudo isso antes? Claro, né? E se não ter ficado bom, a gente vai ter que fazer de novo? É isso? Não, não entendi. Como é que é? Você vai assistir. Você vai pegar todo o material. Você vai dar uma assistida, né? Porque você que vai assistir... Não, eu não vou assistir, Elen. Nunca mais assisti na vida. Não! Fez a pergunta de quê? Eu não formulei a pergunta direito. Estou falando assim. Que agora você vai focar em assistir, editar, pá. E se por acaso não ter ficado do seu agrado. Quando você vê a junção não ficou boa. A gente vai ter que refazer, certo? Ou você acha que... A princípio, sim, né? Ou let it go. Não, porque a gente teria que ter um... Programar qual que seria o possível momento de refazer. Eu quero um tipo... Que você me diga quando é que você vai ter a sua resposta. Tipo... Ah, não. Ah, sim. Não, vai ser rápido. Eu vou essa semana logo. Já vou editar essa semana. Tá. Que eu tenho... Se tudo der certo, amanhã mesmo eu já edito. Você vai precisar me passar. Esses daí que gravaram. É, eu passo como? Pode ser... Dropbox. Pode ser... WeTransfer. Pode ser... Drive também, rola? Drive, se você tiver espaço. O meu não tem espaço. Mas se você me passar, eu consigo baixar. Tá. Se eu tiver espaço no Drive, beleza. Pode ser e-transfer. Pode ser Dropbox. Ah, tá. Eu vou tentar. E assim... Se eu me passar hoje, amanhã mesmo eu já edito. Tá. Assim que a gente desligar aqui, eu vou passando e comendo. É, porque vai demorar. É. Vai demorar um pouco. É. E é isso. Mas assim... Mas semana vamos fechar. Eu acho que não vai precisar refazer. Tá? Eu acho que não vai precisar refazer porque... Ficou bacana. A gente tem várias opções bacanas aí. É, porque você tem que ver a questão também de como fica legal no... No ponto de vista assistindo. Porque você tava tão entretido aí, todo dramático. É muito... Então, é muito complicado. Por isso que eu não gosto de atuar e dirigir. Eu não gosto. Porque é isso. É muito complicado você prestar atenção nas duas coisas. Né? Quando você tá na cena, eu tô mais concentrado em falar o texto do que realmente perceber as nuances, por exemplo, da sua atuação. Entendeu? Então, isso é uma coisa complicada. Isso que aconteceu na carne também, né? A carne eu sofro um pouco porque assim... Eu tava sofrendo com a minha atuação, entendeu? Então, é muito complicado. No final deu certo. Eu acho que ficou bom. A carne ficou excelente e deu certo. Mas por isso que eu prefiro, quando eu tô dirigindo, só dirigir, entendeu? Realmente eu prefiro. Mas é a vida. Estamos aí na chuva pra se queimar, né? Hum. Hum. Não, é. Depois a gente também pode... Você falou que você ia fazer... A gente ia fazer um podcast sobre atuação também. Vamos fazer. Exatamente. Vamos fazer. E eu tenho uma outra ideia também pra gente fazer um outro esquema. Ah. Diga. Eu sei que você tá atrasado, mas peraí. Rapidinho. A gente podia fazer um programa... Sei lá. Como se fosse jornal da quarentena. Mas seria tipo cada 15 dias ou uma semana. Que a gente... Essa ideia alguém vai roubar, mas enfim. Que a gente apresente um programa assim, tipo... Eu daí, eu daqui, você daí. E aí as pessoas mandam pra gente videozinhos de, sei lá, no máximo um minuto. E a gente analisa os vídeos das pessoas online, tipo... Por exemplo, o tema é culinária. O que você tá fazendo de boa na sua quarentena? A pessoa manda um videozinho dela cozinhando e a gente fala... Essa groroba é boa, hein? Ó. Se botar mais sal, acho que fica bom. Não. Acho que vai combinar com o vinho. Não sei o que. A gente faz uma brincadeira, tipo... Bem louca pra distrair a quarentena. Assim, agora vamos para a área de lazer. O que você está fazendo com as suas crianças? Aí as pessoas que têm filhos ou que têm sobrinhos vão mandar um videozinho de um minutinho. E é legal que a gente vai atrair bastante gente pra assistir e ouvir. Porque vai ter... Sei lá. Vai ter, tipo, várias pessoas querendo inscrever os videozinhos, mandar pra gente. E no caso... Vamos jogar no ar essa ideia. Boa ideia. Vamos jogar no ar. O pessoal tá ouvindo. Comenta aí o que vocês acham dessa ideia da Elaine. Comenta aí. Achei interessante. É que, assim, é mais ativo. O pessoal vai ter que produzir alguma coisa. É, mas é umas coisas assim, tipo... 30 segundos da pessoa passeando com o cachorro em casa porque não pode sair. Sei lá. Uma coisa assim... Como é que... Interessante. Interessante. Vamos jogar pro pessoal. Comenta aí o que vocês acham dessa ideia maluca aí da Elaine. Jornal da Catarina. Muito bom. É isso, Elaine. Temos um curta e temos um podcast aqui. Temos um curta e um longa. Um curta e um longa. Exatamente. É isso. Quero saber agora de vocês o que vocês acharam dessa maluquice. O que vocês acharam dessa experiência de fazer o curta junto com a gente. Vocês assistiram um make-off sem corte, né? Literalmente um make-off sem corte. E aí vocês vão também assistir o curta inteiro também. Depois a gente vai disponibilizar de alguma forma aí. Ou já disponibilizou. Não sei como vai funcionar. Se você já assistiu o curta e agora tá vendo o make-off, não sei. A gente não sabe como vai acontecer. O que importa é que tem os dois. O ovo ou a galinha. O ovo ou a galinha. Exatamente. Quem veio primeiro. É isso. Vamos fazer em breve também um outro podcast com a Elaine. Sobre atuação. Esse eu quero fazer logo também. Que vai ser legal. Vai ser interessante. Tem vários tópicos a abordar. Então vai ser bem bacana. É isso, Elaine? Supinta. Então é isso. Próxima etapa que eu vou fazer. Eu vou editar o podcast. O podcast não. Vou editar o curta. E aí vocês comentem. O que vocês acharam dessa ideia? Querem ver mais coisas assim? Experiências no podcast assim? Além de podcast conversando. Fazer esses podcasts de experiências. Eu acho muito legal isso. Eu gostei da ideia. Quero saber a opinião de vocês agora. Comenta aqui na própria página do vídeo. Ou manda e-mail. Mas acho que é melhor comentar na própria página do vídeo. Porque foi muito visual esse programa. Então acho que é interessante. Certo? É isso, Elaine? É isso. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo no coração pra vocês. Au revoir. À la prochaine. Olha que poliglota. Que pergunte. Valeu, meus queridos.